Olá, amigos da Rede NP, meu nome é Rodrigo Teruel, faço parte da equipe do Escravo Nem Pensar. Estou aqui em São Luís, no Maranhão, com o meu colega de trabalho, Thiago Castelli, para fazer mais uma formação. E aproveitando, vamos gravar um vídeo para vocês, mostrando como gravar o depoimento de aniversário de 15 anos do NP. Então, lembrando, o celular na horizontal, para que a visualização do entorno e a sua própria visualização fique melhor. A iluminação é ideal que seja na sua direção, então a luz do sol na sua direção. Que seja gravado durante o dia, assim como estamos fazendo aqui agora. E se alguém for gravar para você, a distância é que ela seja de um metro, mais ou menos, entre a pessoa e você. Lembrando que a pergunta é, o que você aprendeu com o NP? E aí você pode começar o vídeo assim, dizendo o seu nome, lugar de onde veio, e dizendo, eu aprendi com o NP, tá certo? Valeu, pessoal, um abraço!